Galera, mas antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal e deixa aquele like bolado, isso ajuda pra caramba, valeu? E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como procurar imagens de alta qualidade no Google. Imagens grátis pra você utilizar nas suas montagens e nas suas criações de panfletos, entre outras coisas também. Tá bom? Pra isso você vai abrir aqui o Google Chrome, mas pode ser qualquer navegador. Vamos aqui esperar ele abrir. E vamos colocar aqui Google Imagens. Vamos aqui, vamos clicar aqui em Google Imagens. Vamos procurar aqui Imagens de Carro. Carros PNG. Por que eu coloco PNG na frente? Pra que ele mostre apenas imagens com fundo transparente. Vou dar um Enter aqui. E agora aqui nessas partes aqui, nessas opções aqui, você vai clicar em Ferramentas. E aqui no tamanho, você pode escolher Maiores que. E vou deixar aqui 1224 por 768. Ele vai me dar apenas imagens de alta qualidade e com fundo transparente. Eu vou clicar aqui em uma imagem pra você ver. Como é que eu sei que está com fundo transparente? Note que tem uns quadradinhos cinza com branco atrás da imagem. Quando está aqui dessa forma, ela está com fundo transparente. Você abriu a imagem. Você vai clicar com o botão direito. Salvar a imagem como. Escolha o seu local. Vou deixar na área de trabalho mesmo. Note que automaticamente ele já colocou aqui PNG. Clicaremos em Salvar. Salvamos uma imagem. Agora vamos procurar outro tipo de imagem. Vou colocar aqui... Árvores... PNG. Damos um Enter. Automaticamente ele vai mostrar apenas imagens de alta qualidade e com fundo transparente. Vamos abrir uma aqui. Olha só. Vai demorar um pouquinho pra abrir. Porque ela está no tamanho de 1600 por 1483. Aqui do lado direito mostra o tamanho da imagem. Vai demorar um pouquinho pra ela abrir. Quando ela abrir aqui, veja também que está com os quadradinhos cinza e branco. Vamos clicar aqui com o botão direito. Salvar a imagem como. Vou deixar aqui na área de trabalho mesmo também. Vou colocar aqui... Deixa eu ver... Mulheres. E vou dar um Enter. Olha só. A quantidade de imagens com fundo transparente e com uma qualidade muito boa. Aqui é a Megafox. Deixa eu abrir aqui a imagem. Olha só. Ela também está com fundo transparente. Eu vou clicar com o botão direito. Salvar a imagem como. Vamos clicar em Salvar. Agora, note aqui também, aqui embaixo. Aqui em cima também. Na barra de ferramentas. Você pode escolher a cor das imagens. O tipo também. Clicando na setinha. O período que foi colocada a imagem. Tá certo? Vamos aqui na camada cor. Vamos escolher aqui um verde. Vamos ver o que é que aparece. Olha só. Tem algumas imagens de mulheres com roupas verdes. Não é uma grande quantidade. Tá bom? Mas aqui a gente coloca aqui qualquer cor mesmo. Que vai mostrar toda a imagem. Vamos colocar aqui outra coisa para pesquisar. Colocar aqui desenhos. Olha só. Uma grande quantidade de desenhos com fundo transparente. E com uma qualidade muito boa. Vou clicar aqui para abrir essa do Chaves. Olha só. O fundo transparente. Tá certo? Vamos clicar aqui no patati e patatá. Olha só. Vamos clicar aqui no botão direito. Salvar imagem como. Clicaremos em salvar. Esse método. Muita gente não sabe como pesquisar no Google. E perde muito trabalho. Principalmente as meninas que trabalham com sublimação. Elas procuram muito imagens. Então é uma dica muito boa para elas poderem acessar. E servem também para designs, entre outras pessoas também que gostam de fazer montagens. Tá bom? Vamos colocar aqui só mais um arquivo para vocês ver como funciona. Vou deixar aqui Natal. PNG. Estamos em época de Natal, né? Olha só. Tudo com fundo transparente. Vou clicar aqui no Papai Noel. Olha só. Vai abrir aqui. Ela também está com muito grande. Aqui está 1600 por 772. Note que ela também está com fundo transparente. Está com os quadradinhos cinzas atrás da imagem. Vou clicar com o botão direito. Salvar imagem como. Clicaremos em salvar. Vou abrir aqui o Corel Draw para vocês verem como está realmente. Vamos clicar aqui no novo documento. Vou criar aqui um documento em uma folha 4. No modo de paisagem. Clicaremos em OK. Vou dar dois cliques rápido aqui no retângulo. Para criar um documento aqui. E vou pintar ele de uma cor azul. Vou clicar com o botão direito. Vou bloguear esse objeto. Para que ele não se mexa quando eu for me fazer a montagem. Vou clicar aqui fora. Com o botão direito. E importar. Vou pegar a imagem que eu quero importar. Que no caso vai ser a desse carro. Clicaremos em importar. Uma dica que eu vou te dar. Uma dica extra. É de como importar seus arquivos. Quando você clicar em importar. Você vai escolher sua imagem. E vai aparecer essa régua. Você vai clicar uma vez apenas. Você não vai clicar, segurar e arrastar. Porque vai perder uma qualidade da imagem. Então clique uma vez na imagem aqui. No CorelDRAW. Ele vai jogar a imagem no tamanho real. E aqui você pode diminuir sem perder a qualidade. Tá bom? Vou colocar aqui o carro. Vou clicar aqui fora. Vou clicar com o botão direito novamente. E vamos escolher importar. E vamos procurar a MegaFox. Clicaremos em importar. E o mesmo procedimento. Apenas um clique aqui na área de trabalho. Vamos clicar e arrastar ela aqui para o lado. Vamos clicar e aumentar essa imagem. Mais ou menos aqui. Tá bom? Vamos clicar aqui fora. Com o botão direito novamente. Importar. Vou escolher a imagem do Papai Noel. Clicaremos em importar. E damos um clique aqui. Olha só a qualidade que está o Papai Noel. Está muito boa a qualidade. Você pode fazer várias montagens bem legais com essa imagem. Tá bom? Vou colocar ele aqui do lado. Vou clicar aqui fora. Vou clicar com o botão direito. Importar novamente. E vou pegar a árvore. E vou clicar aqui. Olha só a qualidade da árvore. Fica bem legal quando você vai fazer uma montagem aqui. E você encontra imagens de alta qualidade como essas. Tá bom? Vou colocá-la aqui do lado. Vou colocar ela pequenininha aqui. E vou colocar o patatinha e patatá. Então, vamos importar. Damos um clique aqui. Olha só o tamanho da imagem. Fica muito legal fazer montagens com imagens de boa qualidade. Tá bom? Vamos aqui. Isso serve para qualquer tipo de imagem. Você viu lá que eu coloquei o nome da imagem que eu quero procurar. Na frente, PNG. Para que eu possa procurar apenas imagens com fundo transparente e de alta qualidade, como eu fiz nas configurações lá. Tá bom? Bom, galera. Essa foi a dica. Tá bom? Para você procurar suas imagens de alta qualidade no Google. Sem muito esforço. Sem muita dor de cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Curtam nossos vídeos. Comentem. Se inscrevam. Deixa seu like aí. Isso ajuda muito. Tá bom? Valeu. Fui. Fui. Obrigado.